A equipe do vôleibol é o campeão da Liga do Vôleibol Timor-Leste, 1ª Divisão, 3ª época, tiranã, foi em Halakon, adversário a DSLB. Antes do jogo final do vôleibol, o secretário do Estado de Aventura e do Desporto, Abraão Saldanha, lança o lutebol primeiro. A equipe do Rua continua o jogo. A equipe do jogo, na maioria, o jogador foi em saí, a tudo performa no dia, e o se técnico, no tático e o jogo. A equipe do Vôleibol Timor-Leste, a equipe do Vôleibol Timor-Leste, a equipe do Vôleibol Timor-Leste, a equipe do Vôleibol, aproveita a oportunidade para corrigir a bola, e a área a DSLB. Ele se serve, bola longa, na hora do tempo, o jogador a DSLB que defende no bloco. A equipe do Vôleibol, o resultado 3 a 1, e a set da Huluk, o ponto Ruanulú Resinito contra Ruanulú Resinlima, no ix a set da Huluk, a DSLB, o Ponto Ruanulú Resinlima contra Ruanulú Resinida, set da Huluk, o que o Manan, o ponto Ruanulú Resinlima contra Ruanulú Resinida, no ix a set da Huluk, o que o Manan, o ponto NBW, Ruanulú Resinlima contra Sia. O resultado neha, a equipe do Vôleibol, que recolha Tasta Badala Rua, e atinan Rihulú Resinida, no tínan Rihulú Resinida, no Rihulú Ruanulú. A equipe do Vôleibol abandona o podiom, non a coximo Tasta no premio do Vôleibol Timor. Os jornalistas, se arreten, há tu entrevista, treinador Soquet, João da Silva, me ven a partir, así que lakou en fordó comentario. Nenhum mestre treinador ADSLB, Mário Bento, reconhece que passou que manhã também só que é acadêmico, também retendo a controla na preparação da Bediac. Por exemplo, a equipe acadêmica não conseguiu o resultado do Bediac, mas que a equipe é o segundo, não ganha o terceiro lugar. Aqui temos a equipe acadêmica que conseguiu o segundo lugar, ganha o terceiro lugar. A equipe acadêmica não conseguiu o tempo para preparação da Bediac, mas que a equipe não conseguiu o resultado da Bediac, mas que a equipe acadêmica não conseguiu o resultado da Bediac. Em primeiro lugar, a equipe da Bediac. Em segundo lugar, a ADSLB da Bediac. Em terceiro lugar, a equipe da Bediac. Em terceiro lugar, a Tony Ambeno da Bediac. Ribon 2. Clementino Maya ZMN.